Então, Wilson, aí depois que eu tirei o enxesto, aí eu passei ele para esse saquinho aqui, né? Eu não plantei diretamente no chão, porque se plantar diretamente no chão, ele corre o risco de morrer, né? Aí eu não quis, né? Plantar diretamente no chão. Aí eu plantei ele nesse saquinho aqui, né? Aí já pudei. Você viu que ele estava bem grande, né? Ele estava grande, aqueles brotos novos, eu tirei tudo, pudei tudo, né? Ele está paudado, porque para quando ele pegar, ele já sair os brotos novos, né? Então, a gente tem que paudar. Não pode deixar com muita folha, com broto novo, porque aí ele vai murchar, o broto novo murcha, né? E aí a raiz não vai ter resistência de suportar tanto peso, né? Tanta folha. E aí você tem que paudar para tirar metade da resistência, né? Pois é, porque a raiz dele ainda está muito novinha, né? E aí ele fica assim, depois de paudar, ele fica pequenininho. Não pode deixar ele com muita folha, com muita galha, porque aí ele pode até morrer, né? Porque ele não está forte ainda para resistir tanto peso, né? Mostrando aqui, ó, um pé de tangerina com o cão, extremamente carregado, galera. Olha só, quintal aqui de casa, olha só como é que está esse pé de tangerina, gente. Muita tangerina, né? Tem até umas maduras aqui no pé também, junto com as verdes aqui, ó. E o pé gigantesco. O pé aqui é gigantesco, né? A gente já fez até uns cortes nas galhas dele, senão ela estava passando lá para o quintal do vizinho, né? Olha só, olha só. Olha só, tem embaixo, gente. Aqui, ó, nas galhas de baixo também, ó. Tem bastante aqui, ó. Pé de tangerina, porque é extremamente carregado. E são bem docinhas essas tangerinas aqui, ó. Como é um pé que não foi feito enxerto, né? A teniscia dela é crescer, crescer, crescer mesmo. Até um dia, né? Sei lá. Não bota mais pra morrer, né? Mas é isso aí, ó. Na verdade, o pé de tangerina, quando ela é enxertada, elas botam bem baixinha, né? Bota bem baixinha. É... Mas quando ela não é enxertada, ela tende a crescer, 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 né? Fica gigantesco. Olha só o tamanho aqui, ó. O pé de água. Vem? Bastante alto aqui, né? Aqui no quintal, aqui, ó. Olha a altura, olha só. Olha só, acompanha comigo. É muito alto, gente. Carrega, viu? Carrega. Para valer mesmo. Olha só. Então, aqui é gigantesco, né? Tem bastante pedifrodura aqui, né? Não só o pé de tangerina, né? Mas o foco aqui, hoje, é o pé de tangerina. Vamos seguindo aqui, ó. As imagens, olha só. Bastante de animaduras aqui, no... Galho do galho aqui, ó. E misturado aqui com a... Com a... Com a azul verde. Olha aqui, Wilson. O enxesto da gaia, do pé de limão, que eu fiz, né? Que é o enxesto, né? Olha, tá aqui, ó. Comecei a tirar, né? Aqui, ele tá com um mês e uns 15 dias, 20 dias por aí. Não chegou nem a dois meses. E ele já tá aqui cheio de raiz, no ponto de tirar. Olha, com o mês que eu plantei, com o mês que eu enxestei, ele já tinha raiz. Ele já tinha raiz, né? Quando completou um mês, ele já tava cheio de raiz. Mas aí, eu deixei pra tirar, mas com uns 20 dias mais pra frente, né? Então, aí ele tá aqui, ó. Isso aqui, tudo é raiz, ó. Olha o tanto de raiz aqui, ó. Ó, tudo é raiz, ó. Ele tá lotado de raiz, né? Aqui, ó. Isso aqui, tudo é raiz, ó. Tá vendo? Olha o tanto de raiz aí, ó. Gente, impressionante. Eu fiz esse enxesto dessa galha. Olha o tamanho da galha que eu fiz. O enxesto é grande, ó. Isso tudo é a galha que eu fiz no enxesto, ó. O tamanho dela aqui, ó. Olha o tamanho aqui dela, ó. E aqui, eu fiz outro. Ó, aqui do lado, tem outro enxesto. Só que esse enxesto aqui, eu não vou tirar ele agora, né? Porque aqui, eu fiz pra... Pra me dar pra alguma pessoa. Olha o tanto de raiz que ele já tem, ó. Dá pra ver aqui, por fora do saco, ó. Isso aqui, tudo é raiz, ó. Isso aqui, ó, é raiz, ó. Só que eu não vou abrir ele agora, não. Porque eu não vou plantar ele agora, né? Porque aqui não é meu, né? Eu fiz pra alguém que me pediu. Eu fiz um pra mim e um pra uma pessoa que me pediu. Uma colega, né? E ele também é grande. Olha o tamanho do enxesto, ó. Tudo é o enxesto. Eu torei essa galha dele aqui, que tava bem grandão. Eu torei, ele já botou, ó. Olha o tamanho, ó. Aqui tudo é ele, ó. Ó, ó. Aqui tudo é a galha do enxesto. Tá aqui o enxesto. Ele deu muita raiz. Eu não esperava ele dar tanta raiz assim, né? E é feito só com terra de construção. Não tem outro adubo, não. Eu não faço com adubo, eu faço com terra de construção. Porque quando ele, quando a raiz aparece, você já vê, né? Por fora do saco prático. Como a terra é de construção, aí fica mais fácil pra você ver a raiz, né? Quando a raiz, quando ele solta a raiz, aí você já vê a raiz por fora do saco, né? Pois é, e aí é o resultado do enxesto. Tá aí pra vocês verem. Mostrando aqui, ó. Um pé de tangerina. O cão é extremamente carregado, galera. Olha só. O quintal aqui de casa. Olha só como é que tá assim o pé de tangerina, gente. Muita tangerina, né? Tem até umas maduras aqui no pé também, junto com as vezes aqui, ó. E o pé gigantesco, o pé gigantesco, né? A gente já fez até, ó, uns cortes nas galeteiras, então ela tava passando lá pro quintal do vizinho, né? Olha só, olha só. Olha só, tem embaixo, gente. Aqui, ó. Nas galete de baixo também, ó. Tem bastante aqui, ó. E aí, tá vindo um pouco extremamente carregados. E são bem docinhas as tangerinas aqui, ó. Como é um pé que não foi feito em xero, né? A tendência de tangerina é crescer, crescer, crescer mesmo. Até um dia, né? Sei lá. Não botar mais, não morrer, né? Mas é isso aí, ó. Na verdade, o pé de tangerina, ou qualquer coisa, quando ela é enxertada, elas botam bem baixinha, né? Botam bem baixinha. Mas quando não é enxertada, a tendência de crescer, 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 né? Fica gigantesco. Olha só o pé de água. Bastante alto aqui, ó. Aqui no quintal, aqui, ó. Olha só, olha só, vai acompanhar comigo. Muito alto, gente. Carrega, viu? Carrega. Pra valer mesmo. Olha só. Então, aqui é gigantesco, né? Tem bastante pé de frutas aqui, né? Não só o pé de tangerina, né? Mas o foco aqui, hoje, é o pé de tangerina. Vamos seguindo aqui, ó. As imagens, olha só. Bastante de ignorador aqui, dos galhos aqui, ó. Misturado aqui com as verdes. No sítio aqui, né? E... Aqui só ouvindo o canto dos pássaros. Olha só. Bastante pássaros, né? Cantando, né? Em cima das árvores. Ó. Vamos andando aqui. E vamos ouvindo. Ouvindo os pássaros cantando. Tem bastante, ó. Voando, também voando. Claro, tem bastante aqui, ó. Ó, o cinderal, olha lá. Estão sobrevoando. Ó. O fogo pagou. Esse aqui é o quê? Tem um de saróis cantando aqui, ó. A árvore tá mexendo aqui, ó. Porque tem bastante pássaros. Tem um de saróis cantando aqui, ó. Viu? Tem um aqui que ficou com a nossa cabeça aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver ele aqui. Não. Vai dar cor das folhas. Tá lá em cima. Ó. O fogo pagou cantando, ó. Ó. Não. Não. Vamos lá. Aí o fogo pagou. Vamos fazer aquela árvore ali, ó. Um pedi-caázol ali. Ó. Reconnazir que não para. Aqui também tem bastante fechar água aqui. Ó. esse pé de um burro aqui tem bastante, esse pé de um burro que tem bastante carregado aqui quando bastante um burro, olha lá em cima veja que vem embaixo, veja que vem embaixo ó, e veja que tem gente aqui no chão né, tem gente aqui é, bastante gente tá limpa aqui, e bastante pássaro, bastante um burro já, tem burro e pássaro também, a armadura vai servir também de alimento para os pássaros, olha, mais passarinho aqui, olha um zão de barro ali ó, só que ele tá por aqui andando, aqui tem uma casa dele lá na, ali na, na alta árvore, no próximo vídeo a gente vai mostrar, tá aqui procurando aqui sabe que alimento, leva pra lá para os filhotes, olha ali ó, olha lá ó, olha, tá sobrevoando de galho em galho, tem mais passarinho aqui, mais safarinho cantando aqui né, olha lá ó, ó o fio frio lá ó, o fogo apagou, o fogo apagou, tem aqui, aqui ó, o fogo apagou ó, ó, repara que o fogo apagou não para ó, 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 tem muito um burro aqui né, bastante passarinho, tem muito passarinho aqui demais né, repara que a fogo apagou notou a presença da gente aqui né, ela notou a presença então ela deu uma parada ó, eu acho que ela está ó, em cima de alguma área ó, continua, tá continuando com a, o cântico dela aqui né, pois é, ó o Tandinho ó, ó, tch 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 mais um passarinho daquele pequenininho, verde com o papo amarelo né, ele tem a cor, assim, a coloração né, verde né, com as asas todas toda a dimensão do corpo e aqui na região aqui do papo é amarelo e a flor que pagou ela é assim minha roça com as coisinhas com as cores listradas assim de preto pois é com as canelas assim vermelhas a mesma cor só que a juritia é maior dá duas vezes a fogo pagou olha lá em cima tem um passarinho é um galo campina parece deixa eu ver é esse mesmo repare galo campina ali pois é galera eu vou ficando aqui com essa tranquilidade aqui no sítio esse lindo maravilhoso né floresta e dia também né e encontro vocês no próximo vídeo ainda me 니 é desde o bur рук